E aí, Bolota, você sabia que para nos tornarmos amigos de Deus, nós temos que nos nomar inimigos do mal? Enememos do mal? É, o mal não faz de Jesus, não separa dele, porque o Senhor há bom que não quer mal. Há bom que não, o que foi isso, o negócio? Ai, 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 o tempo, o que havia que dizer que o Senhor Jesus não pode dirigir o mundo quer errado? Ah, eu acho algo em mim, como temos a verdade de Jesus, não foi um inimigo do mal, porque Jesus e o mal não foram no rato, mesmo no rato que o nosso coração, não é, Jesus? É isso mesmo. Eu, Henrique, eu não quero saber do mal, o mal está por fora. 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 Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal, eu sou amigo de Deus Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal, eu sou amigo de Deus Um amigo de Deus é inimigo do mal, um amigo de Deus é um respeitor Um amigo de Deus é inimigo do mal, eu sou amigo de Deus Um amigo de Deus é inimigo do mal Um amigo de Deus é o vencedor Um amigo de Deus é inimigo do mal Eu sou amigo de Deus Um amigo de Deus é inimigo do mal Um amigo de Deus é o vencedor Um amigo de Deus é inimigo do mal Eu sou amigo de Deus Fala aí! Um amigo de Deus é inimigo do mal Um amigo de Deus é o vencedor Um amigo de Deus é inimigo do mal Eu sou amigo de Deus Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal, eu sou amigo de Deus Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal, eu sou amigo de Deus E você só lê a nossa intervenção, eu venho lhe fazer a televisão Eu sou amigo de Deus, eu vou lhe fazer a televisão É o amigo de Deus, é inimigo local, o amigo de Deus é o vencedor. É o amigo de Deus, é inimigo local, eu sou amigo de Deus. É o amigo de Deus, é inimigo local, o amigo de Deus é o vencedor. É o amigo de Deus, é inimigo local, eu sou amigo de Deus. É o amigo de Deus, é inimigo local, o amigo de Deus é o vencedor. É o amigo de Deus, é inimigo local, eu sou amigo de Deus. Tá por fora E a inveja E a violência Eu sou a líder de Deus E o palavrão Tá por fora Tá por fora Tá por fora Eu sou a líder de Deus 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 Uh!